Bom dia a quem eu ainda não cumprimentei, especialmente aqueles que estão nos assistindo pela web. Antes de começar, eu gostaria mais uma vez de valorizar esse momento, esse encontro que nós estamos promovendo como um espaço, estava conversando com a Paula, como um espaço de encontro mesmo, de intercâmbio, de conhecimento, de socialização de tantas áreas que a gente tem dentro da Fiocruz e com tantos processos criativos, inovativos. Eu ontem não pude estar presente aqui, mas, tanto de manhã quanto de tarde, os depoimentos daqueles que assistiram o painel na parte da manhã com Álvaro, Priscila e Morel, todos com um padrão de fato diferenciado do ponto de vista de transmitir, apresentar experiências e conquistas, seguramente, da Fiocruz, que nos orgulham. Então, isso, de fato, hoje, certamente, esse processo continuará nesse nível. Igualmente, com relação à tenda, à tarde, quando a gente vê a apresentação dos trabalhos que estão concorrendo ao prêmio. Eu não pude vir ontem, mas, na segunda-feira à tarde, pude assistir os quatro trabalhos. Caso Oswaldo Cruz, Escritório de Captação Fiocruz, Farmanguinhos. Qual o outro? Foram quatro. E o Escritório de Captação, Logística e Farmanguinhos. Ah, sim, e o NUAP ali do professor Wagner. Porque o Wagner está presente em várias pontas, eu achei só hoje, não. O NUAP, o Núcleo de Gestão e Projetos da Direb. Então, igualmente, mostrando aí a versatilidade, a preocupação que nós temos tido em melhorias. Então, essas palavras, valorizando a todos que estão tanto na organização, mas como contribuíram de forma excepcional para o conteúdo desses painéis e seminários. Não posso deixar de falar também das oficinas que estão sendo realizadas na parte da tarde e também, aí sim, com uma presença muito maior, tem uma... por conta da quantidade de oficinas. E até ontem à tarde nós tínhamos umas 50 pessoas na tenda assistindo os trabalhos e mais tantas nas oficinas. Agora, eu não posso deixar de me surpreender com, infelizmente, a gente está falando entre nós que estamos aqui, com o quanto as pessoas que não estão aqui ou não estão na web estão perdendo nessas manhãs. Seguramente estão perdendo, infelizmente. E não posso deixar de dizer que também quem perde é a própria instituição, quando esses espaços não estão sendo melhor compatibilizados, melhor, digamos, divididos com o nosso dia a dia de trabalho e é uma questão de planejamento, como eu disse ontem, para alguns diretores. mas, depois de passar essa pequena reclamação, vamos lá. Nós vamos organizar, são três exposições, do Wagner, vice-diretor da Direbe, Fiocruz, uma experiência de integração nacional. Vai trabalhar com a experiência de organização do Fórum das Unidades Regionais. depois, a Anísia, vice-presidente de Ensino, Informação e Comunicação, que apresentará o tema Desafios da Gestão do Conhecimento e da Avaliação da Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. E, finalmente, o Luiz Fernando, da DIRAC, Departamento de Arquitetura e Engenharia, a Gestão da Infraestrutura Centro de Operações da Fiocruz, ou COF. Acho que uma outra preocupação, vocês estão vendo nesses painéis, ontem e hoje, a preocupação de tratar o tema da gestão de forma extremamente conectada com a razão de ser da Fiocruz, superando perspectivas que eu digo, que eu diria que são menores, de que a gestão é algo em si, algo, mas a gestão, ela é algo absolutamente conectada com a razão de ser da instituição. Então, nós tivemos, já ontem, temas bastante abrangentes do campo da TI, a experiência de implantação da empresa, não pelo lado da dimensão jurídica da empresa de biomanguinhos, mas pelo lado da dimensão de organização efetiva da gestão, de operação daquele empreendimento e o próprio campo da gestão da inovação com o Morel. Hoje, a gente vai para outros campos, mostrando a importância da gestão estar, digamos, lidando com todos esses desafios, que são desafios da instituição. Portanto, o campo da articulação das regionais é o primeiro dele. Então, eu vou pedir ao Wagner para vir para a mesa, Wagner e Martins, e eu achava interessante que a gente pudesse ter uma exposição, Wagner, de 30 a 40 minutos, que nos 30 minutos a gente pudesse caminhar para a conclusão, para, de fato, depois ter expectativa de diálogo aí com todos os presentes. Então, eu vou te dar um sinal quando tiver 25 minutos, tá? Aí vai para os 30 e depois o tempinho de fechamento. Oi. Tá bom? Eu acho que eu me preparei para 20 minutos. Se ele se preparou para 20, você tá... Então, tá bom. Vamos lá. Eu acho interessante... E agradecendo... Desculpa, Wagner, só uma coisa de imediato, também agradecendo vocês, apresentadores, painelistas aqui, pela organização, pela preparação de todo esse material. Vamos lá, Wagner. Cadê aquela... Eu não podia deixar de agradecer a organização do evento por essa oportunidade dada a nós de apresentarmos os diversos projetos que estão em curso dentro da Fiocruz. Nesse momento muito de intensa conversa, discussões, pré-congresso, pré-plenária, onde as coisas estão sendo definidas em termos de rumo da nossa organização. Então, essa experiência do Furo é uma experiência muito interessante que seria apresentada pelo Gerson Pena, diretor da Fiocruz Brasília. Entretanto, problemas de saúde associados às questões políticas e acadêmicas que ele está envolvido, ele não pôde comparecer e me deu essa difícil tarefa de representá-lo ou substituí-lo aqui. O Gerson é muito mais didático do que eu. Ele faria essa apresentação do Furo de uma forma muito melhor. Mas manda um abraço, agradece ao Pedro particularmente por ter facilitado esse processo e vai trazer para vocês, essa apresentação nós fizemos junto, mas é uma apresentação estilo Gerson, traz o papel da Fiocruz Brasília, que é uma unidade da presidência, na facilitação desse movimento, desse espaço de conversação, que é o Fórum das Unidades Regionais. Então, nós não estamos aqui representando o Fórum, fazendo essa apresentação, até porque não foi uma apresentação discutida entre os diretores e sim formulada e realizada na DREB, que cumpre esse papel pela presidência de ser o facilitador das conversações do Fórum. Eu vou seguir uma apresentação, tentando fazer... Opa! Para cá. Aí eu fico perdido aqui no negócio. Volta lá, volta lá para o dia de tereza. Para trás é que está difícil aqui. A gente vai seguir, falar um pouco de quem são essas unidades regionais, o próprio Fórum, esse espaço de conversação, a oficina de integração estratégica, o objetivo, a linha temporal, como é que ele vem se desenvolvendo ao longo desses anos, a integração de desenvolvimento estratégico, que é o ciclo de reflexões estratégicas que são realizadas periodicamente, o resultado que nós tivemos até hoje, uma reflexão e a equipe de dirigentes que fazem parte desse espaço. Então, aqui a primeira parte, o perfil, são as unidades que estão fora do campus, fora do Rio de Janeiro, que fazem parte dessa experiência, envolvendo aqui as regiões do país, todas as regiões são 10 unidades federadas, 37% de estados, 2 mil, quase a metade dos municípios do país, envolvendo uma população de 39% da população brasileira. Então, é uma grande representação que as nossas unidades regionais têm, em termos de capacidade, a quantidade de servidores, 726, com 523 terceirizados, 661 bolsistas, dá a dimensão de que são essas unidades, em termos também de distribuição desses servidores, em termos da sua inserção no processo de produção das unidades. A quantidade que nós temos de pesquisadores é grande, tecnologista, analista de gestão, um número expressivo de doutores, mestres, especialistas, de pessoas que estão envolvidas na pesquisa, porque, além de pesquisadores, tecnologistas e analistas se envolvem também nessa pesquisa, com uma produção bastante intensa, quantidade crescente de publicações, em percentual em relação a Fiocruz também, com uma intensa troca de conhecimento, de articulação, de produção conjunta entre essas unidades, mostrando aqui como o processo de afinidade das unidades, elas vêm se adensando entre as unidades das regionais. Aqui, uma amostra mais geral do quantidade de interações que essas unidades têm, quais unidades que estão aqui no Rio de Janeiro, têm uma rede bastante intensa, bastante densa, de produção conjunta e diversificada em temas e demais atividades. Aqui, a parceria internacional, como é que se dá dentro dessas unidades, nós temos cursos, publicações, pesquisas, pesquisas sendo realizadas conjuntamente, várias atividades também no campo internacional vêm sendo realizadas e com pesquisadores de expressão internacional. Então, a oficina de integração estratégica que aconteceu em 2011, foi o primeiro passo formal da constituição desse espaço de conversação. Ela aconteceu em Brasília, lá na nossa sala do CD. A presença do presidente Paulo Gadelhas estava lá na foto, ele não aparece, não achei nenhuma foto com a presença do Paulo, mas o Paulo estava nesse momento, dando seu aval para a constituição desse espaço. E os objetivos que foram definidos estão expressos aqui como contribuir para o avanço da Fiocruz a partir dos polos distribuídos pelo Brasil em articulação e interação com a presidência. Então, todos os passos que são dados, eles são dados, conversados com cada vice responsável pela área, com o próprio Paulo Gadelha, para que não haja nenhum desencontro no processo de interação que está sendo constituído. Vocês vejam que não existe ali nenhum elemento que diga que é um espaço de tomada de decisão. Não é um espaço de tomada de decisão, é um espaço de conversação e articulação de ações. Com essa articulação, pretende-se dar uma direcionalidade e alinhar as nossas capacidades para alcançar objetivos comuns. Creio que não preciso ler aqui esses pontos, mas chama a atenção para o elemento ampliar a participação das unidades regionais na prospecção estratégica das atividades da Fiocruz, que é demonstrado pelaquela rede de interação. Então, nós estamos sempre identificando capacidades, identificando conhecimentos, ações que estão sendo feitas que possam ser compartilhadas de forma que haja uma sinergia entre o processo de produção dessas ações. e a sua atividade de inserção na consolidação do Sistema Único de Saúde. Para vocês terem um exemplo, o estado de Rondônia viveu um momento extremamente crítico, onde o Ministério da Saúde precisou fazer, vamos dizer assim, uma intervenção, entre aspas, mandando uma equipe grande para aquele estado, para poder resolver os problemas graves de organização do Sistema de Saúde. E todo esse processo foi fruto de uma articulação que a unidade de Porto Velho, a Fiocruz Rondônia, fez com o governador, com o ministro, e produziu, junto com os técnicos da Secretaria de Saúde, um plano estratégico de intervenção, um plano que ajudou, inclusive, a discussão nas conferências municipais e estadual e ajuda até hoje o processo de organização do Sistema de Saúde local. Então, a Fiocruz passa a ter um papel de extrema relevância naquela unidade da federação, fruto de articulação que nós constituímos internamente na Fiocruz, que deu condições daquela unidade poder fazer essa atuação. Então, de uma forma mais geral, o processo, ela começa lá em 10 de 6 de 2011, com um encontro informal, onde se discute a necessidade maior de integração na Fiocruz, os diretores, num jantar de confraternização, o que mostra que os espaços também informais são espaços de articulação e produção de ação, que deu origem, então, à reunião em Brasília com a presença do presidente. E, de lá para cá, são várias as nossas atividades, reuniões que são realizadas pré-ECD, aqui no Rio de Janeiro, e reuniões que são realizadas nas unidades, em cada período de tempo, uma temática elevada para ser discutido numa unidade da federação. Então, todos os diretores já conhecem todas as unidades. É um processo também interessante de imersão dos diretores de diferentes unidades, na realidade das outras unidades. Aqui estão, e essas reuniões, geralmente, são reuniões acompanhadas por todas as áreas envolvidas no tema, inclusive as vice-presidências. Então, a integração e o desenvolvimento estratégico é feita num ambiente integrador, que facilita e estimula a realização de trabalho em rede. Como disse o Mitzberg, nós somos uma grande rede, uma rede corporativa, mas uma rede que tem conexões técnicas e políticas, e que podem ser extremamente exitosas na produção de ações compartilhadas. Uma das reuniões, aqui estão as reuniões e os temas que foram tratados, lá no primeiro simpósio científico das unidades regionais, que foi lá no ICC, teve a presença da vice-presidente Nízia, teve presença do IOC, presença de variadas unidades nessa discussão, tivemos ensino, tivemos a discussão sobre biobancos, biotério, experiência na gestão dessas unidades, o processo de integração dentro da Fiocruz, saúde e ambiente foi a última realizada em Fortaleza. Então, como produto dessas reuniões, o simpósito gerou estudos temáticos e foi tirada a leishmaniose como um elemento que integra o conjunto grande dessas unidades e essa temática produziu um encontro mais amplo que gerou a rede de pesquisa transnacional em leishmaniose, que está sendo constituída atualmente, teve um projeto, são quatro resultados dentro de um projeto, de um programa que foi definido no encontro dessa rede, que vai desde a tensão da pesquisa básica até a pesquisa aplicada, passando pelo modo de governança e gestão da rede, focada numa solução para a saúde pública. O quarto resultado é o resultado de organização da rede, quer dizer, gestão e governança, ele foi apresentado para o DECIT no edital de pesquisa que foi lançado esse ano e foi aprovado e nós estamos hoje no processo de apresentação do projeto, de receber o recurso para iniciar a formatação do modelo de governança e gestão, que não adianta. O Morel ontem falou da necessidade do trabalho em rede, da articulação que precisa ser feita, a ciência hoje é feita cada vez mais em interconexão e se nós não tivermos uma plataforma que permita a conexão das pessoas, muito mais do que conexão de sistemas e processos, nós precisamos é conectar as pessoas, porque a inovação e a criatividade vai ser impulsionada a partir do relacionamento da conversação que ocorre nessas redes, porque, como disse o Juliano, toda organização é uma rede de conversação e uma rede é uma organização que precisa ter conversação, precisa ter gestão e governança. A segunda reunião, dentro desse ciclo de reflexão estratégica, abordou o tema de excelência em pesquisa, a criação de programa de excelência, interunidade, pós-graduação interunidade, a reunião com a presidência já apresenta contribuições do fórum para os temas de biobanco e biotério que foram discutidos intensamente nesses espaços, já apresenta, então, uma espécie de nota técnica com análise de situação e sugestões para serem encaminhadas. Na Bahia, na Bahia, né, Valdé? Nós tivemos lá uma excelente estadia na Bahia, onde os vices de gestão... Olha para cá, Valdé, olha para cá. Isso aqui você participou ativamente, tivemos lá um processo de construção, de análise de situação das... dos processos de gestão de cada uma da unidade, isso ainda em movimento virtual de interação, de coleta de informações, de conversação, e lá fizemos a oficina com um conjunto de temas priorizados, e aqui mostra que tudo não pode ser prioridade, então, a direção, o grupo técnico escolheu aqui esses temas como temas de maior relevância a serem tomadas iniciativas. Entretanto, a sapiência dos diretores focou ainda mais em quatro temas, isso numa conversação bastante produtiva com o vice de gestão, Pedro Barbosa, que estava lá, e orientou, portanto, ajudou a orientar essa definição mais específica de temas que estão hoje em andamento, em realização. A última atividade que foi feita dentro dessa... dessa agenda de temas foi a reunião que discutiu os escritórios de captação e de gestão de projetos das regionais. Foi realizada há um mês atrás, não é isso? Já estamos, portanto, aqui, a partir de uma discussão em Mato Grosso, com atividade de formação, tendo disciplinas compartilhadas, a Nisa pode falar disso aí melhor, mas as disciplinas de bioinformática, curso de inverno e outras, que estão em processo de conversação, de serem realizadas de forma integrada, que o aluno possa cumprir uma disciplina, uma unidade, dentro do programa de pós-graduação da outra. A última, no Ceará, é o tema Saúde Ambiente, onde teve vários debates, foi feito também um importante encontro da Rede de Saúde Ambiente, com a participação do Paulo Busch, e outros dirigentes, Valcrest estava lá, que mostrou a potencialidade, da unidade que está em crescimento, em organização, em implantação, em Fortaleza, atuar no campo da saúde e ambiente. Então, assim, a guisa de reflexões, o FUR tem sido um espaço de reflexão permanente para a inovação na gestão, atua na agenda estratégica regional em saúde, atua para absorver e fixar liderança nas pesquisas, integra as unidades e desenvolve projetos estratégicos, amplia linhas de pesquisa, enfrentando mudanças no perfil epidemiológico, integra programas de indução, articulando melhor a cadeia de inovação. Então, é um, como disse o Morel ontem, o FUR, é uma ferramenta importante para o processo de constituição do sistema de inovação da Fiocruz, que já apresenta, enquanto modelos de organização em rede, como uma experiência exitosa, que pode servir para nós discutirmos o desenvolvimento desse modelo para, integrando outras unidades. É bom ressaltar que isso, eu já falei, mas ressaltando, não circunscreve exclusivamente as unidades regionais. Nós temos recebido a participação de outras unidades aqui do campus e que têm articulado projetos específicos junto com as unidades regionais, como é o caso do IOC. Então, há uma busca permanente de gerar sinergia, solidariedade na distribuição de recursos. Essa discussão fica muito mais clara em função do conhecimento do potencial, das capacidades de cada unidade e também das suas necessidades, a pactuação entre a distribuição desses recursos. E o que amplia bastante a formação para o SUS também, que é o nosso objeto final. Os diretores hoje são o Fernando Carneiro, da Fiocruz Ceará, que no caso não é diretor, mas é o responsável pelo escritório do Ceará, Gerson Pena, diretor de Brasília, Manuel Barral, Regis Gomes, que é do escritório do Piauí, Ricardo Godói, Fiocruz Rondônia, Rivaldo Venanço, Fiocruz Mato Grosso, Samuel Goldberg, Fiocruz Paraná, Sérgio Luz, Fiocruz Amazônia, Simval Brandão, Fiocruz Pernambuco, Zélia Profeta, Fiocruz Minas Gerais. Ressaltando que nesse espaço de conversação não existe votação. Tudo é alcançado no consenso. Então, é um espaço muito produtivo, não há, portanto, uma disputa aberta por posições e sim a perspectiva de construção coletiva. Nesses espaços atua como coordenação ou facilitação geral o Gerson Pena, o Wagner Iramaia, o tema de gestão a Bahia tem conduzido, o tema de ensino Mato Grosso e Pernambuco, a coordenação de pesquisa Bahia, Brasília e Rondônia, a coordenação de TI Rondônia e Brasília. A nossa integração imperativa ser mais Fiocruz e menos unidade. Esse é um lema que tem sido intensamente dito dentro desse espaço. Nós podemos mais se nós formos capazes de fazer essa integração para o desenvolvimento estratégico da Fiocruz. Então, o fórum é esse espaço de conversação que pode ser, como eu disse, um bom modelo para ajudar a pensar um formato para toda a Fiocruz. Muito obrigado. Obrigado, Wagner. tem uma fazer uma conexão imediata com a exposição do Mintzberg só como uma grande provocação para esse nosso debate depois. Vocês lembram de duas quem estava aqui assistiu ou daqui ou à distância dois slides que marcaram um dos pontos que ele até retornou a ele. Primeiro, a estrutura da organização pela lógica vertical, a segmentação em níveis hierárquicos e, no nosso caso, com a divisionalização onde não apenas temos níveis hierárquicos, mas como temos as unidades. E depois ele colocou o slide da organização em rede, naquela matricialidade toda. A última fala do Wagner traz exatamente esse desafio. eu acho que essa experiência do fórum e como uma perspectiva nesse campo da inovação ela nos instiga eu não vou dizer por outros motivos mas eu quero ressaltar de imediato este como é que uma instituição com a nossa lógica divisionalizada obrigatoriamente trata de sem eliminar redundâncias porque é meio difícil isso e talvez não seja nem imperativo eliminar redundância mas como que a gente gera lógicas de sinergia de operação em rede de tal modo a alcançar mais eficiência especialmente em ambientes que são fortemente colaborativos portanto colocar essas pontas em contato acho que esse é um dos pontos interessantes para a nossa reflexão e seguramente para polemizar também algo do tipo essa é uma perspectiva que a gestão do conhecimento e aí vou já chamar a Nise para vir para cá nos impõe mas ao mesmo tempo uma estrutura burocrática que tem as regras da administração pública e que nos coloca com estanquizados dentro de camisas e que precisamos simultaneamente estar dentro dessa camisa dessa forma da administração pública mas ao mesmo tempo tendo o desafio de fazer essas conexões que estão aí aliás esse campo das conexões começa hoje já com Wagner nessa lógica de rede a Nise seguramente vai tratar desse tema e eu estou vendo o Luiz quando falar do centro de operações mais uma vez vai ser disso que ele vai falar de como integrar nossos espaços que estão por vezes segmentados mas é isso só para uma primeira reflexão aqui convido já de imediato a Nise para fazer a segunda exposição bom dia estão me ouvindo bem queria em primeiro lugar falar da importância desse seminário como espaço de discussão de compartilhamento Pedro na abertura hoje colocou muito bem o que tem significado esses dias mas eu queria reforçar a ideia de que também ele não se encerra aqui eu acho que isso é algo assim muito importante nós acabamos também no âmbito da vice-presidência de ensino informação e comunicação realizar um seminário de educação nós estamos concluindo o relatório e eu acho que esses seminários assim como outras iniciativas da Fiocruz devem convergir exatamente na linha da provocação Pedro que você nos coloca e que Wagner hoje também trouxe uma contribuição importante para pensarmos diferentes níveis de em termos de instâncias formais não formais semiformais porque eu veria o fórum das regionais como uma instância semiformal não é exatamente algo do campo informal mas que nós precisamos numa instituição com a nossa diversidade então principalmente esses espaços de mergulho são muito importantes e é o que nós vimos aqui a começar da conferência do Minsberg realmente trouxe reflexões e provocações em vários sentidos importantes então vou estar dialogando com aquilo que eu já pude me beneficiar das apresentações anteriores lamentando não ter estado aqui ontem mas vocês vão ver que eu vou dialogar com algumas questões colocadas ontem também então assim o tema da minha apresentação é gestão do conhecimento para mapeamento e avaliação de ciência tecnologia inovação em saúde então vou fazer uma reflexão que tem muito a ver com a mesa de ontem e também em grande parte com questões colocadas para o Wagner mas de um foco específico que é como pensar numa forma mais abrangente os temas da gestão do conhecimento no campo da produção científica e dos seus resultados para a sociedade então essa é a linha que um pouco como um trabalho também de equipe eu escolhi e está ligada ao eixo importante do seminário que é gerar aplicar e disseminar o conhecimento para promover o aprendizado institucional e eu estou vendo a bolinha querida a bolinha tá tá bom obrigada tá fácil então é que eu vim sem os óculos pronto é bom a primeira coisa importante é nós pensarmos o próprio conceito de gestão do conhecimento fala-se muito de gestão do conhecimento existe uma diversidade de definições mas no âmbito dos trabalhos que nós temos realizado nós temos nos pautado muito pelo debate proposto pelo Fábio Batista que é um pesquisador do IPEA e que coloca a gestão do conhecimento nas instituições públicas qual é o seu sentido e quais os seus benefícios então nós partimos dessa definição a gestão do conhecimento é sobretudo um método é um método integrado de criar compartilhar e aplicar o conhecimento para aumentar a eficiência melhorar a qualidade e a efetividade social isso nós pensando no âmbito de uma instituição como a nossa e essa intervenção ocorre no planejamento estratégico procurando eliminar as lacunas estratégicas lacunas que também foram objeto ontem da apresentação do Morel então vocês vão ver que mapeamento do que é existente o melhor diagnóstico sobre o que a instituição produz na área de ciência tecnologia inovação e saúde integração e disseminação são as três palavras chave da apresentação em geral todo o campo do conhecimento tende a de certa maneira colocar as palavras como mais importantes que as coisas eu quero propor aqui uma inversão não vamos ter gestão do conhecimento como rótulo mas vamos pensar qual é o significado disso e aí para fazer isso é muito importante que nós pensemos esse método a partir de perguntas ele não vai dar conta de tudo ninguém vai propor que vai dar conta de integrar eliminar as redundâncias como falou o Pedro mas é uma perspectiva é uma forma de olhar que deve partir de um problema eu vou começar de um problema muito geral num nível de generalidade muito grande qual é o papel da Fiocruz no sistema de ciência tecnologia inovação e saúde isso aparentemente é algo muito simples uma vez que nós através das nossas instâncias o próprio congresso interno nos definimos como uma instituição estratégica do estado em saúde só que eu vou propor durante a apresentação problematizar um pouco a pergunta não se trata só de trazer respostas para ela mas de aprofundar essa pergunta em que sentido no sentido de ver que esse papel tem que ser o tempo todo atualizado e ele tem que partir de uma identificação de um diagnóstico da nossa condição atual em relação a um contexto externo e interno então nesse sentido é importante criar e ampliar a capacidade institucional de conhecer de forma mais sistemática suas atividades em pesquisa desenvolvimento e inovação nos contextos nacional e internacional não é o que eu vou apresentar aqui evidentemente não é o primeiro movimento neste sentido na história da Fiocruz várias iniciativas foram feitas nesse campo principalmente nos últimos dez anos eu diria iniciativas muito importantes algumas eu vou mencionar ou seja não se trata de inventar a roda nem de saber onde isso começou mas em que momento estamos agora e como podemos colocar essa questão a partir daquela primeira pergunta qual é o papel da Fiocruz e como relacionar isso com os contextos nacional e internacional eu vou colocar eu vou começar falando de uma ordem de problemas que tem a ver com o contexto geral não só do Brasil mas que no Brasil tem adquirido um sentido especial isso se refere a avaliação da pesquisa e mais particularmente eu diria no cotidiano há também as pressões na vida de um pesquisador quer dizer eu sou uma pesquisadora vários aqui são em diferentes campos os analistas de gestão também se voltam para esses componentes da pesquisa e sabemos que hoje a lógica da pesquisa ela é muito movida por uma avaliação que pensa a pesquisa ou o ensino sem considerar diferentes contextos e dinâmicas da produção do conhecimento suas especificidades e sobretudo seus impactos na sociedade há padrões distorcidos que influenciam a formulação de políticas de incentivo a pesquisa de desenvolvimento e inovação e as agências reguladoras e de fomento em geral adotam critérios e indicadores reducionistas na avaliação há uma frase em inglês que é bastante difundida que é publish or perish isso é quase que um é um bordão sujeito hoje a muitas críticas e vou falar rapidamente sobre isso porque isso é apenas um contexto fundamental nessa avaliação a partir dessa discussão nós na Fiocruz e aí nós é um nós bem amplo várias unidades tem promovido debates nesse sentido eu vou me referir a ações coordenadas no âmbito principalmente da vice-presidência de ensino mas várias ações são importantes nesse sentido tem se intensificado uma crítica a esse modelo de avaliação sem lidarmos com essa crítica aquele gap apontado pelo Morel ontem um dos componentes dele que tem a ver com a valorização de uma pesquisa translacional é muito difícil de superar então eu acho que esse é um aspecto central para a gente entender se debruçar e propor alternativas então tem se intensificado na comunidade científica de diferentes áreas do conhecimento é importante frisar isso uma crítica a esse modelo de avaliação vigente Gastão Wagner recentemente na Fiocruz reforçou essa mesma perspectiva que a Associação de Saúde Coletiva está desenvolvendo mas não só a saúde coletiva o campo todo da pesquisa básica biomédica vem enfrentando essa discussão aqui eu vou me referir a três posições intelectuais contribuições importantes há outras mas vou me referir a essa mas principalmente convidar vocês a acessarem o portal periódicos Fiocruz cujo endereço está ali que esse portal foi também uma iniciativa nesta linha de integração nossos sete periódicos estão produzindo conteúdos com esse objetivo e todo esse debate vocês vão poder ver ali com mais detalhes eu vou falar um pouco vocês já identificaram muitos essas três pessoas eu vou falar um pouco rapidamente da posição que eles defendem então bom primeiro foi o tema da nossa aula inaugural com a professora Hebe Vessuri vocês encontram o texto no nosso portal que ela vai e fez uma apresentação muito importante por isso nós escolhemos para nossa aula inaugural nossa aula inaugural foi pensada dentro dessa visão mais ampla que é a construção de comunidades científicas nacionais sempre foram pensadas como instrumentos de modernização e desenvolvimento na América Latina não que isso seja simples mas este sempre foi um valor reforçado e que a implementação das políticas atuais de avaliação baseadas sem fatores de impacto índice de citação e variáveis desse tipo elas tendem a trabalhar contra o desenvolvimento a própria agenda de pesquisa os problemas que os pesquisadores vão trabalhar eles tem muito mais como foco aquelas áreas que as grandes revistas os grandes centros de pesquisa vão considerar relevantes que as necessidades dos seus países é nesse sentido a crítica não posso me alongar muito disso nisso mas eu quero aqui fazer um parêntese da contribuição da área dos estudos sociais da ciência para todo o debate aqui desse nosso seminário mais à frente ou em outro momento isso a gente pode trabalhar melhor então isso é muito importante a Hebe é uma antropóloga e é uma militante da disseminação do conhecimento e sua aplicação aos problemas do desenvolvimento na América Latina uma outra fala muito importante foi feita no nosso seminário de educação mas vocês encontram bastante produção nos cadernos de saúde pública principalmente número de setembro de 2013 é o Kenneth Camargo professor do Instituto de Medicina Social que está também propondo uma forma alternativa de avaliação isso que eu estou falando de avaliação vale para a pesquisa mas sobretudo para o sistema de pós-graduação no Brasil nossos 30 programas de formas diferentes estão submetidos a isso por isso parece muitas vezes que a gente vive mundos diferentes está todo mundo discutindo ah mas qual é a relevância qual o resultado disso e está todo mundo contando lá aquela métrica infernal que eu já me perco de quanto que eu tenho que publicar em que revista como com que colaborador porque a coisa vai mudando eu não posso me aprofundar muito mas eu queria dizer que isso tem não é uma necessidade da pesquisa isso nem sempre foi assim saiu um livro pela editora Fiocruz que eu organizei com Carlos Henrique Paiva e José Paranaguá que sobre a história da Brasco chama-se saúde coletiva e nesse livro há um capítulo da professora Rita Barata que ela conta como foi isso no Brasil é uma construção histórica portanto pode ser pensado de outro modo e um terceiro posicionamento muito importante é do homem-mômen que é um dos editores das memórias do Instituto Oswaldo Cruz vocês encontram também esse posicionamento no portal dos periódicos e também nos editoriais das memórias que ele faz justamente um ponto muito importante em sociologia nós falamos muito não é que uma coisa seja maquiavélica necessariamente nem uma relação de causa e efeito mas há uma convergência negativa entre essa pressão pela publicação do modo como tem sido feito que tem muito a ver com uma visão distorcida da internacionalização do conhecimento e a pressão das grandes empresas mantenedoras dos periódicos científicos mais valorizados no mundo acadêmico então é um negócio tem que pensar assim também a publicação científica é um negócio e muitas vezes sem saber ou não tendo nem tempo de questionar isso nós estamos submetidos a uma lógica que felizmente editores científicos pesquisadores de comunidade não só acadêmica eu acho que a sociedade hoje tem que pensar em rever bem a partir dessa discussão a partir desse problema da avaliação eu gostaria de chamar atenção para um problema que eu não vou me alongar porque o Morel fez isso ontem muito bem que é a relação da geração do conhecimento de uma forma genérica falada com pesquisa e o campo da aplicação e esse gap que existe entre o conhecimento e o fazer a aplicação eu deixei propositalmente de uma forma bem genérica aqui porque na fala do Morel ele se referiu a algo fundamental numa instituição como a nossa que é valorizada pelo seu componente de pesquisa de ciência e tecnologia e também pelo seu componente de produção de geração de insumos para a sociedade requerendo ciência e tecnologia para isso mas a gente pode falar da aplicação de uma forma até mais ampla pensando não só tecnologias sociais como a Fiocruz já vem fazendo em alguns programas de indução pensando também a aplicação no campo educacional a geração de culturas enfim vou deixar propositalmente assim de uma forma mais aberta e vou fazer aqui já que nós falamos em acesso aberto ao conhecimento vocês estão vendo que eu incorporei com a devida citação um slide que o Morel apresentou ontem estabelecendo aqui um diálogo direto com ele o que que o Morel entre várias questões que ele comentou ontem ele mencionou um histórico da instituição que tem nessa relação nessa interação pesquisa básica e aplicada uma força da sua constituição e de como nós devemos ter uma crítica ao modelo linear que necessariamente da pesquisa básica você teria naturalmente uma cadeia que levaria a pesquisa aplicada e pensar fundamentalmente em mecanismos de integração eu vou voltar a isso mais a frente na minha exposição e o segundo slide que eu também estou trazendo da apresentação de ontem do Morel é como ele colocou de forma muito adequada um diagnóstico de um elo frágil na cadeia de inovação da Fiocruz propondo então mecanismos de promoção de uma pesquisa translacional e o próprio papel do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde o CDTS nesse contexto bom um terceiro ponto então dessa contextualização e de orientação dessa área de atuação que eu estou propondo é pensarmos nas políticas informadas como o uso das evidências científicas que nós devemos gerar a partir dessa atividade de gestão do conhecimento eles devem influenciar políticas e agendas prioritárias aqui são referências da Organização Mundial da Saúde da Organização Pan-Americana de Saúde que tem trabalhado com essas referências no Brasil nós temos a rede de evidências científicas também aplicadas à saúde que nós temos acompanhado e participado como elementos importantes bom qual seria o papel da Fiocruz crítica e proposição a partir desse contexto nós fizemos um diagnóstico compartilhado na presidência eu acho que com muitas unidades também que falta um instrumento institucional que permita superar os dados dispersos fragmentados conflitantes ou mesmo inexistentes em alguns casos não se tem informação para o que se precisa e a necessidade então de construir um instrumento nessa perspectiva daí surgiu a proposta de construção de um observatório da Fiocruz em ciência tecnologia inovação em saúde esse observatório que eu vou brevemente apresentar aqui ele parte da visão de que é necessário ter um instrumento de apoio à gestão com contextualização e análise crítica dos dados existem muitas informações na Fiocruz mas o trabalho de sistematização de crítica ainda é insuficiente ele é necessário uma aplicação de indicadores métricas e novas abordagens resultantes da pesquisa então contribuir para essa discussão da avaliação contribuir inclusive com outras instâncias da instituição como é o caso da diretoria de planejamento que propõe modelos de avaliação mas não se trata apenas de avaliação de desempenho eu acho que a gente está propondo coisas que vão além da Fiocruz inclusive isso é um ponto importante para o debate e a perspectiva é justamente ampliar essa experiência institucional para o campo da saúde em outros contextos tanto nacionais quanto internacionais vocês vão dizer é muita pretensão na verdade não é eu acho que a gente tem que pensar grande mas sabendo que o nosso foco inicial tem que ser a Fiocruz dada o diagnóstico de gestão que a gente faz é impossível pensar desconectado esse contexto interno e externo e há uma demanda inclusive das agências de pesquisa para um trabalho mais integrado era o caso do DECIT no Ministério da Saúde da Secretaria de Ciência Ecológica e Inovação então isso não está aí por acaso como nós pensamos em organizar e estruturar esse instrumento a partir de indicadores e métricas de coleção de documentos que tenham referenciais teóricos conceituais e a própria legislação pertinente a Fiocruz tem tido um trabalho intenso e bem sucedido de revisão do que nós chamávamos código de ciência e tecnologia mas que isso tomou outra configuração em termos de marcos legais e eu acho que isso precisa não só mais visibilidade mas mais integração no campo de outras iniciativas então essa a parte legal também a gente pensa como um componente importante e a comunicação quer dizer como dar visibilidade como comunicar a nossa ciência então esse tripé aí seria o tripé que construiria o observatório a partir daí nós temos trabalhado com um conjunto de indicadores e grupos de trabalho pensando desde indicadores demográficos da nossa comunidade de pesquisadores é importante nós temos um perfil dessa comunidade bibliométricos métricas da presença na web que são novas métricas consideradas alternativas recursos educacionais enfim palestras que são dadas orientações as atividades educativas impacto social e avaliação de pesquisa redes de colaboração e aí ontem isso acho que um pouco foi colocado aqui desde o Mintzberg também e o impacto social que eu já falei bom qual o estágio atual em que plano estamos hoje nós estamos construindo esse projeto mas a partir de um trabalho intenso que tem sido realizado nos últimos dois anos mas com mais intensidade no último ano através de vários grupos de trabalho eu não teria tempo de detalhar todos mas podemos fazer isso no debate nós partimos de fontes de informação que vem da plataforma Lattes com um método de extração de dados mais rápido que tem beneficiado também essas políticas estão todas integradas o nosso repositório institucional ARCA não estou vendo ninguém do ICICT aqui eu creio mas fica o registro quer dizer esse trabalho está sendo feito de forma integrada nós temos trabalhado também com as bases da Web of Science e CELO e temos trabalhado com um estudo patentário a partir da base da Thomson Reuters então essas são as bases que nós dispomos tudo isso é um grande trabalho agregado que eu não tenho tempo de detalhar aqui mas no debate se vocês tiverem questões mais técnicas isso pode ser feito o que nós fizemos até agora então nós trabalhamos com o universo de pesquisadores da Fiocruz a partir da definição das unidades de que servidores estão em atividade de pesquisa não tem a ver com o cargo de pesquisador portanto essa base está sendo atualizada porque sempre precisa dessa atualização então não se preocupem muito com o número o importante é saber que não é nem autodeclaração nem é o cargo é aquilo que a de planta está trabalhando a gente tem que trabalhar com a mesma base nós estamos trabalhando com indicadores bibliométricos da produção científica com redes de colaboração principalmente a rede temática de tuberculose e aqui faço referência a apresentação do Wagner das contribuições do fórum das unidades regionais e do que tem sido produzido em torno da leishmaniose que foi uma escolha do fórum então que nós estamos também em interação permanente nos beneficiando dessa iniciativa nós temos a proposta de produzir estudos e alguns já vem sendo produzidos em torno de quatro categorias que tem sido priorizadas demográficos que tem a ver em saber desde formação faixa etária dos nossos pesquisadores relações diversas podem ser estabelecidas por exemplo gênero tempo de formação que é muito importante inclusive para algumas políticas que a instituição adotou como é o caso do jovem talento do edital do jovem talento que a vice-presidência de pesquisa lançou quer dizer qual a necessidade de editagem desse tipo também estou vendo a Ana a gente fez um diálogo recente pesquisadores que estão para se aposentar é muito importante isso também só para dar vocês alguns exemplos do potencial desse dado para não ficar uma coisa fria ali indicadores bibliométricos quer dizer aqui eu quero fazer um rápido parênteses para não me alongar muito nisso eu acabo me alongando vício de professor aí eu vou me empolgando mas porque é óbvio que a publicação ela é fundamental ninguém aqui está fazendo uma crítica à publicação mas ela tem que ser problematizada não se trata do produtivismo como se diz hoje então é importante conhecer o que a gente está tornando público em que veículos como qual é o impacto claro que tudo isso é importante mas não daí derivar uma avaliação de uma forma linear e direta desenvolvimento tecnológico e inovação esse campo é um campo bastante problemático do ponto de vista de indicadores e acho que a apresentação do Morel ontem já trouxe várias luzes mas há um grupo também que está debruçado sobre esses indicadores para não pensarmos só nas patentes que é aquilo que é o mais tradicional nessa área e indicadores de redes é claro já se falou aqui a ciência hoje é organizada em rede isso dá tema para só uma exposição toda sobre isso é fato mas qual é a dinâmica dessas redes como se dão essas interações e quais são as áreas de maior potencial de integração da Fiocruz não quer dizer que uma rede extensa signifique qualidade de pesquisa também a gente quer derrubar alguns mitos tudo tem que ser promovido do ponto de vista de indicadores quantitativos e de estudos qualitativos então aqui são as abordagens previstas criar indicadores quantitativos ou rever indicadores já tradicionais promover estudos quantitativos um exemplo que eu acho que faz falta para nós é um perfil do pesquisador na Fiocruz estudos qualitativos que nos permitam novos modelos para avaliar a ciência entre outros tá bom no estágio atual antes de falar é bom no estágio atual eu queria mencionar que esses trabalhos apesar do compartilhamento de ideias ter sido muito mais amplo e o próprio fórum das unidades regionais foi um ambiente pelas características já apontadas pelo Wagner importante de debates de ideias mas nós estamos já realizando em grupos de trabalho em torno daquelas categorias que eu apresentei antes toda uma metodologia e alguns estudos em torno de redes de desenvolvimento tecnológico em saúde de como pensar os indicadores demográficos e assim por diante então esses grupos de trabalho tem contado com o colaboratório da Fiocruz Brasília que era o antigo núcleo de redes não é isso Wagner que tem contribuído com esses estudos da rede uma metodologia nesse sentido com o centro de desenvolvimento tecnológico em saúde nós temos trabalhado numa parceria estreita em todos os sentidos para pensar inclusive os dados da base Thomson Reuters com a vice-presidência de produção e inovação em saúde e com o Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde o centro de estudos estratégicos que eu já coloquei que tem uma linha hoje voltada para essa discussão nós estamos fazendo atualmente a proposta de um estudo de diagnóstico quer dizer o diagnóstico mesmo o desenvolvimento de tecnologias para o diagnóstico em saúde isso a partir da base da Thomson Reuters e estamos fazendo alguns estudos qualitativos no campo do ensino uma avaliação do programa de indução Brasil Sem Miséria que é um programa em curso e nós vamos então estar utilizando essa metodologia para avaliar esse programa que tem bolsistas em vários programas de pós-graduação em várias unidades o estudo de leishmaniose que o Wagner fez referência e também pensando diretrizes de desenvolvimento tecnologia e inovação nesse campo do diagnóstico bom isso são esse penúltimo slide foi um pouco para situar os trabalhos que estão sendo realizados apesar de já ter esse acúmulo como eu disse é um projeto em construção nós vamos fazer uma avaliação na presidência inclusive sobre os rumos a serem dados a esse projeto vamos estar também até por ser um projeto realizado em conjunto com a vice-presidência de pesquisa o Rodrigo não está aqui mas a Cláudia Martins que tem acompanhado mais de perto esse projeto também no debate Cláudia você pode contribuir então na verdade a gente quer levar para a Câmara Técnica de Pesquisa porque eu acho que é uma instância importante desse compartilhamento e também Pedro eu ia colocar para a Câmara Técnica de Gestão se você também a gente pode na interação na presidência ver esses espaços e certamente ao CD Fiocruz nós pensamos então que o observatório deva ser uma contribuição para a tomada de decisão e a formulação de políticas e ele deva se pautar pela convergência de esforços para evitar a dispersão infraestrutura metodologias bases de dados não só as existentes mas a geração das novas recursos compartilhados com outras iniciativas aqui é importante uma das iniciativas que está no elenco das premiáveis não estou fazendo propaganda não porque eu nem estou no comitê de avaliação é o escritório de projetos do IOC no IOC também esse trabalho tem sido feito pensando avaliação de pesquisa monitoramento e com uma interface grande conosco o próprio centro de estudos do IOC tem promovido vários debates numa linha convergente ao que eu apresentei aqui e várias outras unidades com preocupação semelhante então acho que há uma potencialidade muito grande na instituição da gente promover convergências com esse objetivo aqui a partir da geração de evidências de análises qualitativas sobre essas evidências geradas de promover novas abordagens de pensar a ciência e aí vai ser muito importante também uma convergência das linhas de pesquisa que são muito esparsas na instituição sobre estudos sociais da ciência e avaliação de ciência existem muitos pesquisadores mas isso está disperso reorientação da cadeia de pesquisa e inovação que foi o tema que Morel com muito mais propriedade tratou ontem impacto sobre a sociedade só impacto sobre a sociedade eu gostaria de ter tempo e também de vocês terem paciência de ouvir toda uma explanação sobre isso porque muitas vezes é colocado de uma forma que não ajuda muito é como se o cientista decidisse por si só o que ele gera vai gerar impacto não toda a bibliografia mostra hoje que há também uma cadeia nessa discussão do impacto então tem que se promover diálogos entre pesquisadores e gestores não só na Fiocruz mas fora tem que se promover o diálogo com o poder legislativo que é uma área que nós já identificamos né Pedro como uma área de que a gente precisa ter uma intensificação um adensamento eu acho que esse exemplo da ciência e tecnologia foi um excelente exemplo as vice-presidências de pesquisa e inovação coordenando esse esforço mas eu acho que há muito a fazer nesse sentido bom era isso e eu como eu falei eu acho que não só o debate continua e os encaminhamentos desse seminário então eu vou pensar mesmo numa continuidade como é um projeto em construção e em diálogo com todas essas iniciativas que foram colocadas aqui Obrigada Antes de passar a convidar o Luiz para a última exposição um comentário quando nós estávamos organizando o seminário nós levantamos vários campos vou dar um exemplo aqui nós imaginamos que pudéssemos estar fazendo uma apresentação do modelo que está sendo construído de integração da gestão do INE com o Instituto com o IFF por que eu estou tomando isso como exemplo na verdade esse desafio da Fiocruz de criar novos formatos novas novas lógicas de integração de potencialização de recursos de plataformas eu acho que é um processo em curso é desafiador mas eu diria que é inevitável eu estou dizendo isso por conta dessa exposição da Nísia que para nós gestores eu posso fazer uma primeira pergunta o que eu estou ouvindo coisa de pesquisa aqui num seminário de inovação na gestão eu acho que é esse exatamente o nosso desafio é de nós termos a capacidade de compreender interagir sermos agentes nesses processos seja na atenção seja na pesquisa seja no desenvolvimento tecnológico seja no campo da informação da TI todos eles nos chamando a nos deslocarmos de posições digamos cristalizadas eu sou um comprador seguramente vamos ter que continuar fazendo compra mas o quanto esse eu estou diminuindo por favor não tomem qualquer exemplo meu como mas é o desafio de nós olharmos para essa instituição com esses desafios eu acho que isso é aquilo que nos impõe um movimento e nos impõe um efetivo deslocamento das nossas posições e um continuado processo de aprendizado onde o nosso cargo o nosso a nossa posição de sala ela vem sendo cada vez mais questionada provocada para isso que eu estou chamando de um convite ao deslocamento e de novo aproveitando o Mintzberg que sempre ele atiçando o famoso why not no lugar da gente trocar a nossa pergunta do porquê logo vamos trocar logo a pergunta por que não enfim acho que esse debate que a Anísia traz ele faz um convite mais uma vez a nós do campo da gestão e que tem obviamente já muita gente da gestão envolvida quando eu digo da gestão igual ao campo quando ela falou de pesquisador não é mais o pesquisador com cargo de pesquisador que está no time de pesquisadores também como não é também o analista pura e simplesmente que está no campo da gestão porque o analista está na pesquisa está na atenção e assim por diante quer dizer só uma uma pequena reflexão para passagem né ao Luiz Fernando convidar o Luiz Fernando para a última exposição eu não estou querendo antecipar nada do debate mas aqui deixando algumas alguns pontos para a gente retomarmos no debate então Luiz Fernando obrigado também já a você e a outra coisa enquanto o Luiz Fernando vai se deslocando como a Anísia falou como o Wagner falou como cada um falou ontem nenhuma dessas posições tem um um dono né na verdade são pessoas que estão vindo aqui expressar todos eles ações de caráter coletivo são equipes que estão por trás como seguramente aqui no campo do COF da Central de Operações da Fiocruz também é uma boa e grande equipe Luiz Fernando vamos lá bom dia obrigado a todos pela presença agradeço o doutor Pedro a nossa diretoria a chefia pela confiança de me incumbir dessa apresentação que como o Pedro falou não é é uma iniciativa de várias pessoas que estão atrás de mim está o Luiz Fernando falando aqui mas por trás tem uma equipe enorme aí do DAE uma equipe da Dirac aliás não só do DAE mas de todas as outras instâncias da Dirac o DGA o DMP o DMEC enfim sem ficar me furtar a citar todas os os que acompanham a Dirac mas todos estão de certa forma envolvidos nesse processo de gestão de infraestrutura de uma nova gestão de infraestrutura de ter um novo olhar sobre a Fiocruz sobre tudo isso que a gente viu hoje todos os que se puseram a Anísia o Wagner a questão de rede de trabalhar em rede eu fiquei vendo caramba tudo realmente caminhando para convergência para integração para sinergia e é mais ou menos um processo que a gente precisa e é um processo que a gente vive em engenharia a Dirac hoje é formado por vários como eu disse atores ali cada um atuando seja na manutenção seja no projeto mas que de certa forma precisa cada vez estar mais integrado e esse olhar o COF na verdade ele vai ser de repente a materialização disso mas ele instrumenta em si um prédio mas a questão de toda a mudança de paradigma de processos de atuação é que vai ser o mais importante como a Anísia disse bem e a gente em outro movimento a gente teve aqui na Dire também um encontro com o pessoal da Dirac a gente que vê para esse processo todo funcionar realmente o importante nisso tudo vão ser as pessoas realmente um time comprometido como a Dirac já o é hoje mas vamos lá então aí uma foto que já é uma provocação de onde a gente quer chegar da central de operações está bonito o desenho é esse da prefeitura então falando um pouco para situar a questão da Dirac a Dirac como ela atua hoje nessas várias vertentes que a gente vê estamos na jardinagem na limpeza estamos dando a questão da energia elétrica da água enfim várias frentes que a gente vê a Dirac atuando e que de certa forma algumas unidades também tem sua área de infraestrutura mas no final das contas realmente gerir a água gerir a energia a questão da telefonia da rede de dados numa parceria numa sinergia cada vez mais forte e importante de TI a gente vê o pessoal falando de rede precisa de ferramenta de análise e a gente vai vendo que a questão da TI é muito importante mas para essa TI funcionar realmente precisa de todo uns facilities uns atores importantes para isso rodar tem que ter energia elétrica tem que ter um ar-condicionado tem que ter a fibra óptica contento e a Dirac é nesse dia a dia operacional que a gente vê atuando que a gente destaca nesse slide nossos projetos as obras manutenção predial nos buracos nas interdições de rua que a gente pessoal lembra da Dirac fica nervoso poxa meu carro não vai passar não tem vaga para estacionar mas enfim a gente sabe o nosso time que está por trás disso tudo o quão desafiador é uma instituição centenária como a Fiocruz nosso campus para vocês terem uma ideia é um campus que a gente fala poxa tem uma inovação enorme no campo da pesquisa e o tem a Fiocruz reconhecida internacionalmente mas a Fiocruz em termos de engenharia de manutenção também tem um protagonismo importante a gente teve uma reunião recentemente no RNP a Fiocruz foi uma das pioneiras em ter um roteador de última ponta aqui no Rio de Janeiro a Fiocruz foi uma das primeiras instituições a ter internet funcionando e pouca gente sabe disso a gente vê lá pesquisa e tal mas a Fiocruz tem esse protagonismo bem legal no termo de engenharia temos um time que desde muito tempo já fica olhando para o pesquisador ter seu produto para Bill Manguinso produzir sua vacina Far Manguinso a Dirac quer dizer todos esses insumos os facilities que a gente falou as facilidades precisam estar contento é bom que nem lembre da Dirac quando estiverem trabalhando que está tudo funcionando tão bem que não vão ter que ir lá lembrar que tem o telefone do Damasceno o WhatsApp do Pedro para lembrar poxa minha caixa d'água está vazando minha torneira enfim a gente quer que tudo isso esteja funcionando a contento para aí realmente a gente está produzindo está inovando e esse evento é importante como o Pedro falou lamento não ter também mais unidades aqui presentes para discutir para a gente avançar nessa questão da inovação de infraestrutura e aí já um panorama do que a gente já está de um raio-x que a gente está fazendo de algum dos facilities que a Dirac cuida hoje para vocês terem ideia a gente tem 28 substações no campus temos a rede de gás nova foi passada que a gente vai em breve estar inaugurando e monitorando todos os nossos peis de gás e a gente sabe oi? é ponto de de presença aqui é o Gustavo me ajuda aí ponto de inspeção isso cujo a palavra é ponto de inspeção que é onde chega em cada prédio vai ter aquela válvula a gente vai monitorar ver se aquele gás está vazando ou não e isso é uma coisa hoje em dia importantíssima porque às vezes de gás quando a gente passa para o botijão passa para essa rede toda pressurizada quanto é importante isso funcionar quem mora em Niterói viveu ontem uma realidade ruim na Moreira César com gás vazando que a CEG teve que ter de estar várias ruas e a CEG só pode saber isso porque ela monitora os peis de gás dela a nossa estação de tratamento que a gente está revendo que modelo é esse de estação de tratamento se ela atende não a contento a gente tem esgotos específicos enfim não vai entrar muito no mérito para não ficar muito técnico os nossos reservatórios de água que alguns estamos reformando outros a gente está ampliando para poder ter uma distribuição de água a contento na Fiocruz e sobretudo sem desperdício porque hoje o governo o TCU todos os órgãos de controle nos desafiam a ter sobretudo sobre água esgoto enfim todos os recursos principalmente esses que são de certa forma não esgotáveis a gente tem muito cuidado com isso e a gente já está trabalhando nisso o Damasceno já começou com a equipe do DMP e do DAI uma iniciativa de instalar hidrômetros eficientes equipamentos eficientes em torneira em bacia d'água para poder já ter uma questão de economia de água que a gente sabe que a água hoje é um bem muito precioso que a gente tem que ter todo cuidado com ele questão dos nossos resíduos a gente já está instalando aí vocês devem ter observado no campus os pontos de coleta de resíduo adequado no padrão que também a legislação nos exige isso hoje e a gente também eu tive ano passado só para destacar que acho que vale um parêntese a gente desde do ano passado faz parte da associação brasileira de facilidades ano passado a gente teve um congresso parecido com o que está aqui onde apresentaram vários trabalhos de vários órgãos e a Fiocruz já foi também pioneira nesse congresso que a gente era a maioria dos participantes eram empresas privadas e a gente até no final do congresso o presidente da Abrafa que me chamou ele elogiou a iniciativa da Fiocruz de ser um dos primeiros órgãos federais a participar de um tipo de associação desse que já está discutindo pensando em questão de sustentabilidade de gestão insuficiente de prédios de espaços e de órgão federal único presente era a gente e tinha várias estatais presentes lá também até o Álvaro lembrando o meu amigo Álvaro que gosta de ressaltar Petrobras a gente passou na frente da Petrobras nesse congresso lá eles estavam lá e a gente teve boas interações com eles lá também e a Telecom que vocês veem em várias redes para quem não conhece passarem vão ver pelo campo espalhar umas caixas com as tampas de ferro onde passa muita fibra óptica passa uma rede de telefonia enorme a gente tem hoje 19 centrais telefônicas esse modelo de telefonia a gente também já está em trabalho está revendo ele junto com o pessoal de TI com o pessoal de manutenção porque a gente também tem que migrar desse mundo de telefonia e de internet que a Fiocruz já foi protagonista no passado e que a gente quer voltar a ser inovador e protagonista a partir de agora também a gente quer não que vocês veem o VoIP, Skype mas hoje em dia tem um modelo chamado telefonia hipercorporativa que vai muito além disso não é só a questão da comunicação telefônica mas é da interação é dos processos de trabalho de maneira dinâmica de equipes igual a gente vê a questão do WhatsApp das redes sociais essa telefonia de certa forma precisa estar também atingindo essa lacuna e tentando problematizar o que que levou a questão do COF que já é uma iniciativa de quase um ano e meio que foi provocada pela vice-presidência que a direção da Dirac abraçou e está conduzindo está avançando os estudos parte do que eu mostrei já é esforço de diagnósticos de consultorias que já estão trabalhando com a gente e um dia a Dirac começou a olhar ela tem um campus enorme um campus centenário a gente tem cadastros de gerenciamento de rede de várias edificações que estão ou desatualizadas ou não existem ou a gente tem unidades fazendo obras que por vezes a Dirac é comunicada por vezes não e aí a gente acaba não tendo um retrato ou um raio-x real do prédio naquele momento então cada vez que faça uma obra é um desafio realmente saber se aquele prédio tem uma rede de esgoto funcionando a contento se está com um para-raio legal enfim todas essas informações esses insumos é que precisam e estão provocando existir a questão do COF até para a gente ver se esse prédio no futuro igual a gente vê hoje temos prédios aqui que devem ter quase 100 anos 80 vale a pena fazer um retrofit nele transformar ele numa área de espaço administrativo vale a pena continuar ele sendo desenvolvido e aplicado para de pesquisa são informações que às vezes a gente não tem como responder porque a gente não tem um raio-x ou não tem informações que nos permitam ter um poder de decisão ou não naquela reforma e aí a gente precisa cada vez mais que o COF e a questão do gerenciamento de infraestrutura seja um gerenciamento proativo e dinâmico que ele consiga entender quanto custa aquele espaço ele tenha modelos por exemplo administrativos que se adequem à vice-presidência de ensino mas de mesma forma que esse modelo possa também ajudar a DRAC seja um espaço que ajude os arquitetos e os engenheiros a trabalhar bem mas também um espaço que o pessoal da administração consiga trabalhar porque hoje a gente vive de certa forma uma brincadeira um Frankenstein em vários prédios modelos imobiliários diferentes às vezes até modelo de tomada porque os pesquisadores às vezes tem autonomia para comprar os seus equipamentos aí a tomada é no padrão americano ou tem no padrão europeu enfim a gente vive depois na ponta da manutenção uma grande dificuldade para lidar com isso às vezes e isso a gente precisa cada vez mais estar catalogado e posto a gente tem uma descentralização da infraestrutura como eu falei isso impacta na rede se alguém em alguma unidade a ENSP ou você como tem certa autonomia passa uma fibra ótica a dirá que não sabe pode ser que amanhã eu vou fazer uma escavação de rede de esgoto e não tenha aquela fibra cadastrada e vamos ter o que? um pimento de fibra o pessoal vai ficar sem internet é um desgaste é uma correria e é o que ninguém quer viver na verdade igual eu falei a gente quer às vezes nem ser lembrado quer que o pesquisador quem esteja trabalhando acontento com o seu ar-condicionado funcionando sua internet sua energia lembrar poxa está tudo tão bem estão se antecipando o meu ar-condicionado antes parava direto poxa não para está com um conforto térmico legal no final das contas é isso que a gente vai querer atingir e sobretudo uma inexistência de plano de continuidade de negócio a gente tem por vezes algumas ações é claro de manutenção que são postas que tem que ser resolvidas mas certas situações de acontecer de parar uma rede de fibra ótica que procedimento vamos fazer vai ter isso vai acionar o CGTI vai acionar a DRAC eu vou chamar o pessoal da RNP vou chamar a Intelig só para falar do exemplo de rede de dados a gente tem a Intelig operando aqui quer dizer agora é a Oi perdão na parte de contingência de dados temos a RNP que nos atende tem a CGTI que cuida dos nossos ativos de TI do backbone principal e tem a DRAC também que cuida da infra rompeu uma fibra quem eu chamo fica às vezes uma bola dividida de certa forma usando o termo de futebol e é tudo que a gente não quer que tem realmente ações mapeadas e sabendo poxa rompeu a fibra o procedimento é esse vai acionar o COF que vai acionar o nosso contratado que faz a fusão da fibra ótica que vai já avisar a RNP porque a gente também não é uma ilha em si aqui como a gente faz parte de uma rede de fibra ótica um termo bastante usado aqui na rede a gente está interligado com o ERJ com o FRJ então quando para um roteador nosso principal a gente está afetando várias outras pessoas que também estão conectadas aqui através da nossa rede de dados e aí vamos o que a gente o COF e na verdade a gestão de infraestrutura tem uns eixos de ação estruturante bastante importantes e que provocou a gente chegar até onde a gente está a gente tem a questão do ordenamento territorial que a gente está que está posto no campus a gente sabe que o espaço aqui é um bem fundamental na Feucruz que cada unidade claro quer ter o seu prédio melhor quer ter um espaço melhor de trabalho e o plano diretor que foi feito que finalizado ano passado já deu muitas pistas e deu muitas indicações uma delas esse AIIF que sigla é essa é a questão do ordenamento de uma área especial em ter esse funcional porque a Feucruz ela não é só pesquisa ela não é só ensino ela não é só produção ela é tudo isso é um espaço bem complexo é um espaço ímpar diferenciado por isso é uma instituição realmente que apaixona que quem fica aquela questão daquele bordão do orgulho de ser Feucruz porque ela é diferente e o plano diretor já aponta nesse sentido e a vice-presidência já está buscando nas instâncias legislativas na prefeitura a gente ter o que? O estabelecimento de uma legislação urbanística própria para o Feucruz porque a gente não pode ficar às vezes a gente sabe que a prefeitura tem sua questão de gabaritos de espaços de distâncias mas a Feucruz como eu disse é uma instituição centenária ela já tem espaços postos tem prédios antigos tem vocações próprias que precisam ter uma questão diferenciada a gente de certa forma o plano diretor citava muito isso a gente é um oásis aqui nessa questão dessa zona que a gente vive olha o nosso espaço verde olha todo o nosso entorno a gente é um pulmão para essa área toda aqui da zona da zona oeste zona norte do rio dessa zona central que a gente vê aqui no MEI esses bairros todos é uma questão densa de concreto e prédio e aqui é um oásis realmente então a Feucruz tem até esse protagonismo da questão de um pulmão aqui para essa região para vocês verem e o plano diretor apontou muito nesse sentido e é isso que a gente a vice-presidência tem tentado para a gente ter realmente essa zona diferenciada para tratar a Feucruz como ela merece e com certeza a gente acha que a gente vai conquistar para a gente ter realmente parâmetros de ocupação que atendam todas as necessidades institucionais que a gente precisa e o uso mas de certa forma vamos impor também o uso racional e sustentável desse campus que a gente tem a gente sabe que não vai dar para demolir prédios antigos para poder ter o afastamento tal enfim a gente espera conquistar isso e a questão da gestão da infraestrutura de forma moderna que é a central de operações que eu vou voltar a destacar um pouco mais à frente essa questão da integração monitoramento controle etc e aí o plano diretor já fez essa proposta a gente tem essa proposta de estudo no DAI da setorização do campus esses grandes oito setores que a gente tem aí com vocações próprias a gente vai ter uma área diferenciada de polo administrativo que vai ser construído no setor 4 de uma forma a questão que vai estar mais integrada a questão da administração onde a Dirac vai ter a questão dos polos do IOC enfim a gente tem setores com vocações diferenciadas que nos ajudam na verdade não é para segmentar não mas é só para a gente ter uma noção como a gente vai tratar cada setor desse na questão da engenharia e da integração disso tudo que são os grandes setores que a gente tem que ter atenção onde vão estar passando as redes etc e tal que são fronteiras que nos ajudam na questão da manutenção e de todo o planejamento de cuidado do campus e aí sim voltando toda a setorização toda essa questão dos gestos estruturantes para a gestão da infraestrutura vai obter que o COF chegue aonde a gente tem uma integração e perdão dá para voltar para mim Fábio que eu não estou conseguindo voltar aqui não, não esse é o 15 15 é o 15 isso obrigado não, passou é o 15 isso obrigado Fábio então voltando nessa questão onde o COF quer chegar a gente quer realmente ter uma integração e centralização na gestão de infraestrutura a gente quer que a informação que hoje tem de uma subestação seja de um prédio do consumo de água esteja todo ali em tempo real de forma confiável tratada e que acione alarme acione o que for para dentro de uma central de operações é mais ou menos no modelo realmente que vocês veem a prefeitura trabalhando de certa forma no trânsito mas a prefeitura ela ficou muito limitada a gente teve oportunidade de ir na prefeitura e ver o case da prefeitura discutir com eles eles até eles começaram no processo de ter o contrário eles tinham uma central e não sabiam muito o que colocar aqui colocar lá dentro como operar aí começou vamos ver a sete ricos já tem câmera vamos jogar aqui para dentro aí chamaram a light que monitorava alguns transformadores vamos botar a light para conversar com a gente aqui também a gente de certa forma já quer partir realmente com essa estrada pavimentada com algumas definições postas igual aqui hoje as nossas subestações já são monitoradas também a gente tem um sistema de automação que vê a qualidade de energia a gente vê quando tem picos como é que está a questão do consumo da eficiência energética isso a gente já tem hoje nas subestações mas para além disso a gente quer ter o eixo da questão da segurança patrimonial das câmeras para vocês terem uma ideia a Fiocruz tem em torno de 808 câmeras instaladas no campus e de formas estanques a gente tem uma câmera que opera no IOC que tem lá um DVR que grava e está lá tem câmera que está lá na ESP e isso não está integrado e aí é onde a gente quer chegar que essas informações estejam realmente centralizadas e tem o tratamento devido e eficiente monitoramento do campus eu falei a questão da câmera controle de segurança controle de acesso que hoje a Fiocruz realmente que é um espaço democrático a gente tem a questão do atendimento ambulatorial etc mas que a gente poucas vezes tem controle de quem está entrando às vezes você está lá na sua sala está chegando alguém lá que você não sabe como está lá do teu lado e de repente não era para subir a gente sabe que poucas unidades que tem o sistema de controle de acesso posto e isso vai mexer com questão de políticas internas também a gente desligou um colaborador ou um servidor se aposentou amanhã ele pode entrar de carro aqui ele pode entrar numa unidade não sei a gente vai até ter que entrar nessa seara também que às vezes a gente vai precisar e vai ter que precisar fazer um dever de casa muito forte nas unidades a gente igual eu falei não queremos afetar o dia a dia da unidade mas vamos ter políticas de repente controle de acesso porque envolve questão de segurança igual o pessoal falou questão de patente que é uma questão latente se alguém entrar numa sala do pesquisador tiver acesso a uma determinada pesquisa é ruim voltando para o nosso caso da DIRAC alguém ter acesso a uma subestação como foi um caso que a gente teve há um tempo atrás de uma subestação estar vulnerável e entrasse uma criança para jogar bola no final de semana e ficasse eletrocutada a responsabilidade cairia para cima da direção cairia em cima dos engenheiros que cuidam da subestação então são espaços e ambientes que vão precisar ter esse devido cuidado essa restrição não só porque são perigosas e tudo mas que a legislação nos impõe as normas nos impõem e para ter realmente a qualidade eu sei se vocês sabem mas algumas subestações nossas tinham um problema muito sério de gambar de morrer de vez em quando ainda acontece gambar morrer eletrocutado e às vezes quando um gambar morre derruba um barramento daquele ali é falta de energia para a humanidade para uma operação isso é ruim então esses espaços vão ter que vão estar muito mais a contento por isso que eu falei é um dever de casa o cofre vai ser digamos assim a cereja do bolo disso tudo porque todo o processo que envolve todas essas facílites que a gente vê a gente vai precisar revisitar vamos ter que qualificar as subestações qualificar os parques de fibra ótica qualificar nossas redes de esgoto como já estamos fazendo nas obras no campus qualificar nossa questão de coleta de resíduos enfim todos esses facilities ou seja esses insumos que nos cercam o dia a dia vão precisar também ser revisitados e estar qualificados os consultores a literatura tem apontado muito nesse sentido a central de operação como eu falei é a cereja do bolo é o final lá do processo é aquela foto bonita com aquilo tudo funcionando mas para tudo aquilo funcionar a gente tem ainda um trabalho grande pela frente e que vai contribuir sobretudo para que? uma melhoria no planejamento de infraestrutura a gente não tem que ficar quebrando a rua toda hora que o pessoal fica chateado que bloqueia a vaga de estacionamento bloqueia o acesso a gente fazer uma manutenção que tem que desligar uma subestação ser de maneira programada que afete o mínimo possível que ninguém fique sem energia que o gerador vai atender para não parar a pesquisa e até para justificar os investimentos hoje igual eu falei a gente tem um apoio forte um papel importante junto com o CGTI que até para justificar o investimento em TI porque a questão de automação e monitoramento depende muito de que? uma rede de dados confiável e de muitos insumos de TI e aí igual eu falei a parceria importante que a gente está tendo porque a gente está participando a Dirac ativamente na obra da sala cofre que vocês podem ver lá perto da residência oficial que está praticamente na reta final já estamos quase de entrega de finalização da obra e uma obra desafiadora de ponta já foi alvo de reportagem do valor econômico porque realmente igual eu falei a Fiocruz voltando até o protagonismo que merece a sala cofre já está sendo esse ator também importante que vai ser um para o cofre sala cofre e cofre funcionarem bem e aí já passei por isso daí que no final das contas é o que? melhoria na qualidade dos nossos serviços prestados centralização integração e sinergia para não me estender que eu também já dei aula por três anos eu também me empolgo às vezes no assunto já vou falando Damasceno já me alertou então aqui é um mapa do campus que mostra mais ou menos todos os facetes hoje que a Dirac já atua e que é o olhar que o cofre vai ter e que já está fazendo esse dever de casa porque a gente tem um ambiente legado que não dá para esquecer a instituição é como eu disse a centenária tem redes que vão vamos continuar nessa entragem de água gelada etc que nosso amigo Ivanildo que está aqui prestigiando cuida lá com os projetos vão ter que estar contempladas monitoradas para aí sim um processo que vai ter cada vez fortemente uma padronização o estado da arte do que tem no mercado para ser usado de maneira eficiente mas esse daí é um diagnóstico do que a gente já levantou e do que hoje a Dirac já cuida de forma às vezes isolada com pouco recurso às vezes de TI ou de digamos assim de automação de processos automatizados mas esse daí já é o desafio que hoje nesse mapa desse campus todo espalhado todos os prédios unidades os freezers que às vezes os menos 70 enfim tudo aí envolvido e com destaque para a sala cofre que já vai partir de um sistema de monitoramento de primeira ponta primeira linha ela vai ser praticamente a tempo e a hora você vai conseguir ver o estado da sala como estão os ativos como está o ar-condicionado que é mais ou menos o modelo que a gente vai querer refletir para dentro das unidades no que diz respeito aos facilities eu mais ou menos já falei ao longo da minha apresentação mas o cofre é digamos assim é essa base que vai alimentar toda uma cadeia de valor ele vai ser a questão do censureamento do big data do lado que a sala cofre já vai se propor de processar essas informações de ter esse sensor porque não adianta ter um sensor de temperatura que só meça a temperatura é 28 graus tá aí tá bom tá ruim pra um ambiente que se presta é isso mesmo esse big data vai ter essa capacidade através da cara desse censureamento de dar esses dados de avaliar isso esse auditório agora pra muitos deve estar desconfortável tá muito frio mas pra outros tá bom enfim vai ter aquela questão que essa inteligência vai conseguir dar conta e mais do que por exemplo da auditória pro dentro do ambiente do NB3 do NB2 que são críticos que precisam ser monitorados que não adianta a gente ter um laboratório de ponta que a gente inaugura mas depois a gente não monitora e não consegue manter e vai alimentar todo esse gerenciamento técnico de manutenção que por vezes é muito reativo dá o problema vamos resolver a gente vai querer o que? se antecipar antes de ver que aquilo vai queimar ou vai estragar ou vai parar a Dirac já vai estar atuando através desse censureamento que o COF vai se prestar isso vai alimentar a questão de investimento vamos saber onde investir como vão ser os nossos projetos para os imóveis mantendo se não mantém um prédio vale um prédio novo como vão ser a questão desses espaços manutenção e serviço geral a questão da limpeza da jardinagem vale a pena de repente com tudo isso monitorado passar isso para uma empresa que gere facilities que gerencie isso falar não o prédio está todo monitorado é isso eu quero que ele funcione dentro desse padrão e ele não pode parar enfim é tudo isso que vai permitir esse modelo a rever e fortemente a questão de sustentabilidade que o COF mais do que a questão do prédio do monitoramento ele quer garantir que a gente a Dirac e a Fiocruz tem uma gerência de infraestrutura sustentável e cada vez mais se fala e aí a longo prazo isso vai gerar a questão de receita economia economicidade etc e alimentar a questão do herpo comparativo da questão das compras de material de manutenção e etc e uma questão de engenharia mas as informações gráficas que são muito importantes para a gente a gente não tendo as built não tendo mapeado como estão os prédios como estão a nossa rede quem vive engenharia e arquitetura sabe como é difícil às vezes a gente fazer um projeto que fica meio que no escuro então já falei da questão da sistemática possibilidade de a gente integrar as informações etc para melhorar o gerenciamento de facilities e aí eu já comentei mas uma estrada importante para isso funcionar é realmente a gente ter uma rede de dados confiável uma rede de fibra ótica que a gente bota em giga e uma rede de automação que vai rodar tudo isso daí isso daí vai ser a espinha do orçal para isso aí tudo funcionar e essas ações estratégicas como eu falei nisso a gente vai revisitar o processo de trabalho definir melhor como tem que ser o nosso protocolo de infraestrutura já que a Dirac cuida da infraestrutura do campus como um todo mas as unidades também o fazem isso vai ter que ter um protocolo vai ter que ter um padrão de como isso vai rodar e sobretudo e aí como eu falei pessoas vão precisar de gente qualificada em gestão de risco de facilidades que como eu e como meus amigos também de trabalho estão se apaixonando por essa questão de termos realmente uma gestão eficiente para projetos melhores uma Fiocruz inovadora e esse evento foi acho que fundamental espero que a gente tenha outros espero que ano que vem a gente já volte aí com a pedra pelo menos inaugural do COF bem mais avançados e querendo que vocês venham realmente com ideias venham contribuir eu tenho certeza que tem muita gente que embora não seja de engenharia ou de arquitetura tem sua contribuição tem sua ideia para trazer isso que é o legal da Fiocruz como falou no início o Wagner a diversidade que a Fiocruz tem que eu acho que faz essa instituição ser tão ímpar a gente tem um arquiteto do lado engenheiro mesmo tem um médico tem um pesquisador tem um farmacêutico economista isso é muito bom e é isso que vai fazer que o que a gente faça é realmente uma gestão diferenciada e qualificada nessa instituição a gente mesmo como área meio como engenharia contribuindo para isso e a gente ficar feliz quando é nosso pesquisador quando a instituição dá-nos esse resultado e aí eu botei alguns atores envolvidos e até me perdoei na verdade faltou uma coisa todas as unidades esses aí são parceiros importantes hoje o CGTI já está fortemente envolvido nisso o CCS vai ter que entrar mais fortemente aderir conosco porque o COC quando estiver funcionando precisa realmente informação que sair de lá ser bem tratada ser bem divulgada para a comunidade biomanguinhos que já tem um processo posto o Fabril que tem muito a contribuir não tenho dúvida disso o COC cuida toda da nossa parte histórica também vai ter que estar envolvido enfim no geral todas as unidades tem muito a contribuir e vão contribuir que a gente vai começar fortemente do final do ano para o início uma consultoria mais forte dentro dos processos e as unidades os atores envolvidos vão ter que estar participando com a gente e aí um espaço físico que vai abrigar o COF para quem de repente não sabe o COF vai ficar dentro do polo administrativo naquela parte ali destacada em vermelho já tem um escritório de arquitetura trabalhando na questão do polo administrativo e já tem esse espaço posto que vai abrigar a central de operações Fiocruz e aí uma vista vocês já viram para quem não viu do prédio administrativo nossa creche do lado o CDHS que está em construção e o COF ocupando todo esse andar foi o pessoal do contrato a gente tem que botar a área verde maior gente está muito prédio vamos demolir um pouco e aí o espaço é que a gente diga assim como o eixo núcleo duro do COF que é uma parte que realmente não tem como deixar de ter área de operações a área onde vai estar a questão da segurança vocês perguntam se tem espaço reservado a gente teve uma consultoria um apoio até que um ex-militar ele disse que toda a central de operações precisa ter um espaço reservado para as autoridades federais pode ser que a polícia precise fazer alguma ação que ele precise de um espaço mas que ele não interfira no dia a dia de operações da central então tem esse espaço reservado ali aí a sala de crise calcente enfim eu não vou me ater muito que são de cada sala dá para explicar muito o porquê etc mas o coração nervoso dele ele realmente é onde que está as operações vão estar os operadores e o diretor executivo que vai estar ali tendo as decisões a fazer e um call center também que vai ser a entrada da Fiocruz para a ligação vai bater no COF a pessoa precisou falar com o Fiocruz vai bater ali e ele vai conseguir direcionar as ligações etc e aí um sketch up uma maquete digital de como vai ficar esse espaço que já é um estudo de certa forma é um layout preliminar do COF que já está passado para a empresa de arquitetura mas que a gente precisa agora avançar na questão dos entendimentos como eu disse da parte de automação do todo do COF que é um realmente um especialista em automação que a gente não tem aqui ainda na Fiocruz e por isso que a gente está tendo que ter apoio de consultorias para avançar nisso daí e aí uma outra vista da questão da central o Juliano vai ajudar a arrebanhar os futuros ocupantes dessa central vamos precisar de candidatos aí mais uma vista e essa é a proposta a gente quer sair desse telefone lá que muitos ainda tem em casa minha mãe ainda tem passei rápido desculpa gente a animação que o meu amigo fez é passo rápido então trata-se de uma enorme mudança realmente em gestão de infraestrutura daquele telefone analógico para o digital de uma bicicleta que nos leva só ali no jardim mas que ela consiga eu gostei daquela figura da bicicleta pelo seguinte o cara além de estar na bicicleta de alta velocidade ele está equipado preparado para fazer essa atividade é mais ou menos o que a gente vai fazer a gente vai dar uma estrada a bicicleta em alta velocidade mas vai precisar de um piloto totalmente qualificado para fazer isso daí então a questão é realmente resumindo para não me alongar a gente está entrando num conceito de uma cidade inteligente esse vai ser o objetivo final realmente que a gente quer com o COF a Fiocruz como realmente protagonista de inovação como um espaço diferenciado bem cuidado sustentável e tecnológico sobretudo que aí é o cenário que a gente quer no final das contas chegar então gente era isso e é o que a gente tinha para trazer para vocês obrigado pela atenção de vocês gente agradecer a todos aqueles que estiveram aqui acho que tivemos amanhã rica rica com essas contribuições com todas as perguntas o diálogo que a gente teve incluindo aqueles que estavam nos acompanhando a tarde na tenda continuamos os apresentação de trabalhos e também as 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 oficinas e amanhã tem um debate aqui sobre escola corporativa tudo isso que a gente falou cadê competência cadê formação cadê isso escola corporativa amanhã experiências de de outras instituições e a entrega do prêmio acho que é um importante momento de prestígio a todos esses que participaram desse processo obrigado bom dia